O seu maestro Kledibar, o mando, então, nesse dia, nesta manhã, eu vou dar de conta com professores qualificados, com o corpo docente, compreendendo mestres, doutores, especialistas, graduados, licenciados, que dão às nossas crianças, aos nossos alunos, a possibilidade de refletir sobre a sociedade em que vivemos. Aguardamos, então, o desfile dos pilotões, onde estarão trazendo os temas específicos dos cursos técnicos da nossa escola. Teremos as bandeiras de alguns estados representando o esporte. Disponemos hoje também de ginásio de esportes para práticas esportivas que estão sendo realizadas na nossa escola, pelos estudantes, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio e no ensino técnico. Então, a nossa escola hoje recepciona vários e vários estudantes com diversas modalidades de ensino, ensino fundamental, ensino médio, isso, pois é uma necessidade dos cursos técnicos estarem nas nossas escolas. Então, hoje, nós aproveitamos ainda mais o ensino dos 200 anos de independência da cidade, na cidade de Solano, com independência do Brasil, nossa mulher, que, lembrando que há dois anos, eu não estou sem esse evento, né? Então, é um momento bem de alegria e de renovação da vida. Com as bandeiras, com os amigos dos nossos estudantes. E como homenagem postula, queremos lembrar e relembrar, saudosamente, o nome da nossa querida professora de física, que foi professora de tantos e tantas, a nossa idade de danhada, como homenagem postula, a ela, e, sim, também, a grande referência, a memória do nosso colega, do corpo do Açente, da escola, que foi professora de vida. Mais uma vez, praticamente, essa banda marcial é muito belada, né? E aí, o pessoal, o pessoal, o fuzileiro, ela já não se resta com a expressão de brisa. Mas, de uma vez, encarecidamente, abram o espaço, tem muito espaço atrás de vocês, ó. Obra bem o espaço aí. Eu devo dar uma alaboração, eu vou dar uma alaboração, eu vou dar uma alaboração das pessoas. Agora, realmente, eu vou dar uma alaboração do governo. E, para que seja perfeito a sua apresentação, eu preciso dar uma alaboração do corpo. Nessa banda marcial, ela introduz os alunos do ensino médio, o convivinho do primeiro ano, a se interessarem pela música, a arte dos... Agradecer a oportunidade ao Prefeitura Municipal João Pessoa, ou, de Solândia. Saudar as autoridades aqui presentes, em nome da equipe, Alfredo Pessoa de Lima. E dizer que a ESCIT, Alfredo Pessoa de Lima, tem a honra de se apresentar, nessa manhã de hoje, com cinco pilotões, representando o ensino fundamental. Hoje, nós temos o ensino fundamental e o ensino médio e o ensino técnico. Então, são três modalidades que nós oferecemos para a sociedade solanense. Segundo ano, ao longo do ano, o ensino fundamental, somando 77 estudantes. Segundo ano, segundo pilotão, representa o curso técnico agroecologia, que, por sua vez, fará uma evolução em frente ao palanque, onde estamos aqui presentes. Também, os cursos de técnico de matemática estarão representados, nessa manhã de hoje, nesse vídeo de hoje. Somando ao todo, nós temos 242 alunos, onde nós temos a PMCC, como disciplinas obrigatórias, também disciplinas diversificadas, na parte do setor integral.